E aí, pessoal, beleza? Isso aqui é um pezão de goiaba, goiaba tailandesa, né? Sesse pé aqui tem alguns anos, foi minha falecida avó que plantou atrás da casa dela. E ele era muito produtivo, dava umas goiabas assim, bem grandes, vermelhas. E ela plantou da semente, tá? E a goiaba é aquela goiaba que o pessoal vende assim na rua, né? Em feira livre, goiaba tailandesa, vermelhona, bonita. E mesmo ela plantando da semente, a goiaba saiu com excelente qualidade, né? O pessoal fala, ah, se você plantar da semente, nunca vai dar a mesma coisa. Sempre vão fazer enxerto. Só que goiaba é uma planta que não aceita muito enxerto, não. É difícil pegar enxerto em goiaba. Então, geralmente, o pessoal faz a muda da estaquia, né? Pega um galho de goiaba e enraiza com hormônio enraizador, com estufa, com aspersor. É uma técnica um pouco bem elaborada. No YouTube vem ensinando. Mas aí, de um tempo pra cá, esse pé de goiaba pegou uma praga, né? Ele tá com as folhas bem enferrujadas aí. Tem, tipo, umas pragasinhas nele. Uns fungozinhos na planta aí. Ele deu uma caída na produção dele. Não produz mais como antigamente, não. Até produz aqui, ó. Tá produzindo. Mas produzindo bem pouquinho. Esse ano ele deu uma carga bem fraquinha de goiaba. Uma dúzia de goiaba aí. Mas a goiaba também desenvolve. Tá? Então, o que eu tô fazendo? Acho que o dono aqui da casa aqui... Tá querendo cortar, né? O pé de goiaba, o herdeiro aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu tô tentando fazer uma porquia, né? Que é um cone. Vou mostrar pra vocês. É... Eu fiz aqui, ó. Tá vendo? A porquia nada mais é que o seguinte. Você pega, raspa o tronco assim. De um lado a outro, né? E... Coloca um potinho com terra que, teoricamente, ele enraíza, né? É a primeira vez que eu tô fazendo, tá, pessoal? Tô começando agora no canal. Mostrei pra vocês. Mexi com planta. Mas eu tô estudando as técnicas, né? Mais eficientes, mais efetivas. Vou mostrar pra vocês aqui. Então... Já é a segunda tentativa. Na primeira tentativa eu fiz. Tentei fazer uma porquia aqui. Deixei uns dois meses. Não enraizou. Depois eu vou até procurar o galho aqui. Cicatrizou. Não enraizou. Foi porque eu botei um... Um plástico assim com terra, fechado, né? Aí eu acho que depois secou, não molhou. Então... Eu acho que por isso que não funcionou. Mas dessa vez eu vi um rapaz fazendo assim, ó. Com um potinho com terra. Que é bom que quando chove, ó. Isso aqui não foi eu com molho, não. Teve muita chuva essa semana e molhou. Ela enraiza, né? Então aqui também o que eu fiz? Era um galho aqui, meio que... Pro canto aqui. Eu aproveitei e fiz uma poda aqui. Como vocês podem ver. Aí... Essa poda... O que acontece? Quando a gente faz uma poda na ponta do galho... Né? Os estudiosos... Dizem que a gente quebra a dominância apical. Ou seja, a gente faz um... Um tipo de indução hormonal na planta. Pra ela começar a brotar pela lateral. Tá? Então eu acho que isso daí deve favorecer também na alporquia. Né? Porque se ela... Tem uma indução de brutos. Ela também tem uma indução... De raízes ali. Então eu acho que isso aí aumenta a probabilidade da alporquia dar certo, né? Então eu fiz esse corte aqui. E aí ela já tá... Que realmente funcionou. Quebrou a dominância apical. Porque ela tava bem comprida assim, ó. Pra lá. E ela já tá brotando. Como vocês podem ver, ó. E acredito que vai brotar raízes também. Tem umas duas semanas que eu fiz essa alporquia aqui. Quando eu fiz não tive a oportunidade de filmar. Mas é muito fácil. Eu pego um copo desse aqui. De Guaraná, né? Corto assim, ó. A lateral dele daqui. Até embaixo. E embaixo eu faço tipo uma cavazinha assim. Da espessura do galho certinho. Pra entrar. E ele entra assim de lado, ó. Que ele é cortado aqui. E embaixo ele entra de lado. Aí depois eu pego uma fita azulante. Até usei uma fita azulante amarela. Amarro ele todinho. Boto terra. E fica molhando aí. A própria chuva molha. Aí vamos esperar que vai raizar, né? Pessoal. E quando ele raizar é bom. Quando a gente tirar o porquia também. É bom a gente fazer uma poda, né? Porque a planta tá com pouca raiz. E ela não aguenta sustentar. Todas as folhas. Aí ela morre. Logo depois. Então você já espera um bom tempo, né? Que é de 30 a 90 dias. Algumas plantas até 120 dias. Quatro meses, né? Pra raizar e depois morrer. Aí não vale. Então quando você faz essa poda aqui. Pra quebrar a dominância apical. Você ainda faz ela ficar com pouca folha. Brotos novos, né? Que são brotos mais saudáveis. Mais viçosos. Então até a chance de pegamento da alporquia. Depois que você cortar ela aqui da árvore mãe. Vai ser melhor. Então fica o registro aí, pessoal. Dando certo. Dando errado. Eu vou mostrar pra vocês, né? Se... O resultado. E aí eu vou... Esse vídeo pra linkar. Quando for mostrar o resultado. Pra vocês verem o tempo certinho da alporquia, né? Então... Já tem duas semanas que eu fiz isso aqui. Então já tem 14 dias. Posteriormente vou postar pra vocês. Valeu. Um abraço.